Oi 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 lobinhos tudo bem com vocês não se esqueçam de se inscrever no canal ativem o sininho estou postando vídeo todos os dias tem muito conteúdo para manter vocês por dentro das novidades então bora para o vídeo E aí E aí uma coisa que que eu não para sair de perto de cavalo que é tecno blade trapa tudo que você tem caso o contrário cabaria que ele vai morrer não ele foi capturado sim viu viu o que fizeram com você tecno blade roubou nosso país de tudo que o tornava especial de tudo que definia o que ele era está fazendo grande que eu puxar a banca puxar a banca grande que eu ah 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 Ah, você realmente achou, Quick-T, que você conseguiria me matar tão fácil? Você causou tanto dano em tudo que nós estávamos construindo! Durante todo esse tempo, Tecno! Eu tenho uma picareta! Vou botar ela entre seus dentes! Sabe, tem uma coisa, Tami, que eu nunca mostrei pra ninguém, nem mesmo pro Fusa. Eu estive trabalhando em só um pequeno hobby, Tami. Você vê essa parede? Bem-vindo de volta, Teseo! Eu vou botar ela entre vocês, Teseo! Eu sou bem-vindo de volta, Teseo! Eu estou me amando em. Eu estou me amando para você, Teseo! Você não tem uma coisa, Teseo! A minha mão, Teseo! Você não tem uma coisa, Teseo! Eu estou me amando para você, Teseo! Tchau.